Glitch de dinheiro solo no GT Online, um dos melhores glitches de todos os tempos. E aí pessoal, tudo bem com vocês? O glitch de fazer o golpe final, Clucking Bell Fire Raid, voltou exatamente, pessoal. O glitch de fazer infinitamente, apenas a última missão do golpe, Clucking Bell, retornou. Quero agradecer ao meu amigo Reginaldo Oliveira, que mandou essa mensagem no vídeo de mais cedo. Ele disse, Hunters, é só você fazer esse glitch da oficina de Turner, em seguida, no término da missão, você faz o glitch da Clucking Bell, que vai funcionar. Um abraço. Muito obrigado, Reginaldo. Mas eu consegui melhorar esse comentário dele. Você não vai precisar fazer o golpe, não. Vou mostrar pra vocês. O que você tem que fazer a primeira coisa aqui? O golpe da oficina de Turner, né? Você vai primeiro se registrar como chefe, depois que você estiver registrado como chefe, você vai apertar o botão Options, vai aqui em GT Online, vai clicar aqui em Lista de Jogos, Minhas Listas de Jogos, vai achar a União Contact que está aqui, né? Você vai clicar, vai ficar no alerta, mas não é essa que a gente vai fazer. Siga esses passos que vão dar, vai dar certo pra vocês também. Aí você vai procurar a Anawak, eu vou deixar no comentário fixo o nome de todas as Anawaks, ok? E aí você vai clicar pra entrar na seção dela. Você vai aqui, eu já tenho ela, adicionei em mensagens, né? Então eu acho mais fácil assim, manda uma mensagem pra ela e aí você consegue achar. Você vai clicar pra entrar na seção e assim que você clicar pra entrar na seção, você já vai confirmar o alerta, né? Cliquei o alerta antes, mas tudo bem. E fica apertando, confirmando todos os alertas que você vai receber. Clica pra entrar no golpe e vai dar essa tela bugada. Na tela bugada, você vai clicar novamente pra entrar na Anawak e vai confirmar os alertas. Você clica aqui e vamos de novo repetir o processo. Clica e entra na seção. Então lembrando, você faz uma vez isso, clica no serviço pra iniciar a lista, confirma aquele alerta e confirma os alertas da Anawak. Clica pra entrar na seção da Anawak. Aí você vai receber essas mensagens todas aqui, né? Você vai cair dentro da oficina. E lembra que eu falei pra vocês ficarem aqui esperando o golpe começar? Exatamente. É isso que você vai ter que fazer. Você vai ficar aqui esperando o golpe começar. Porque se você for aqui em GTA Online, por exemplo, em lista, vai estar apagado. Tem que esperar mais ou menos de um minuto a dois minutos até o golpe começar. Simples assim. Enquanto isso, eu peço pra vocês aquela força no canal com o seu like nesse vídeo. Por favor, compartilha esse vídeo com todos os teus amigos nas redes sociais. Se você não se inscreve no canal, ainda não for se inscrever, ativar, 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 ativar. Então, essa parte aqui, né? Pra você ter essa lista de jogos adicionados, você vai precisar, antes de entrar no jogo, logar sua conta no Social Club e clicar no link que está no comentário fixo desse vídeo aqui. No comentário que você vai encontrar o link lá da missão primeiro do contrato do União Depository da sua plataforma. Perfeito? Pra você aparecer aqui. E você também vai precisar ter o link, clicar no link, adicionar nos seus favoritos lá, a lista do Clucking Bell. Então, são duas listas que você vai ter que adicionar. Tanto do contrato, como também do Clucking Bell. Feito isso, você vai entrar no jogo, vai até a tua oficina de Tani, lá na oficina de Tani. Alguém perguntou no vídeo anterior, você precisa ter oficina? Olha, eu não testei. Se registra como chefe, entra numa sala pública e vai na oficina de qualquer jogador e faz o glitch lá dentro. Eu não tentei isso, tá? A princípio, tem que ter a tua oficina de Tani. Assim que acabar aqui o tempo de um minuto, dois minutos, né? Vai começar o serviço. Deixa eu acelerar o vídeo nessa parte, né? Se for necessário. Porque ainda não dá pra clicar aqui, ó. Vejam. Lista de jogos. Ainda tá apagado. Você tem que aguardar. Normalmente, você vai receber uma mensagem. O celular aqui vai aparecer uma mensagem do lado esquerdo de algum serviço que você possa ter ativo. Enquanto isso, pessoal, like no vídeo, porque o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. Eu falei que ia acelerar e não acelerei nada, né? Tô esperando aqui o tempo passar junto com vocês pra vocês verem. De um minuto... Aí, ó. Já foi. Baixou o serviço. Você vai escolher o carro. Vai confirmar aqui as definições. Jogar. Pronto. A primeira parte você já fez. Tem que fazer isso, tá bom? Confirma aqui o carro. Pronto pra jogar. Quando começar o serviço, você não vai precisar concluir o serviço. Você vai puxar o celular. Quando, primeiro, a 60 vai te ligar. Depois que ela te ligar, você vai conseguir puxar o celular e sair do serviço. Deixa ela falar aí primeiro. Ela faz a mensagem dela. Aí, pessoal, é só você sair do serviço. Sai do serviço e vai entrar na outra lista. Vamos esperar aqui ela terminar de falar. Uma vez que você já adicionou as listas, pessoal, é rápido. O pessoal fala, é muita coisa pra fazer. Não é. Você vai ganhar 500 mil. Fácil, fácil, funcionando. É melhor do que ganhar 300. Espera ela terminar de falar aí. Terminou? Vamos ver. Ó, já conseguiu. Ela nem terminou. Puxa o celular, aperta o quadrado, o X quadrado e sai. Sai do serviço. Saiu do serviço? Agora você vai clicar na lista de favoritos, na lista do golpe Clucking Bell. A partir daqui, não vai dar mais aquela mensagem de erro. Você vai conseguir jogar sem nenhum problema. Olha que top. Aí, pessoal, é só fazer uma lista atrás da outra. Tá bom? Aí é só fazer o golpe Clucking Bell. Acabou? Liquidou? Faça de novo. Se você demorar muito tempo nessa tela aqui nas nuvens, você clica para entrar na ANAWAC e confirma os alertas. Se você achar que vai demorar, vamos lá. Clica aqui. Depois você cancela, né? Mas normalmente é que é um pouquinho de paciência. E vai. A primeira parte foi feita. Nós vamos fazer a segunda parte. Ó, já entrou. Nem precisei clicar na ANAWAC. Eu cliquei para entrar, né? Deixa eu cancelar o alerta. Pronto. Já estou aqui. Vou cancelar esse alerta aqui. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou na lista de... Já vou aqui, ó. Do lado direito. Onde tem a missão. Aperto o botão Options. GT Online. Vou clicar aqui. Lista de jogos. Minhas listas de jogos. E vou clicar aqui no Discrete, né? Ou Mod. Beleza? Eu vou clicar X e vou colocar seta para a direita. X, seta para a direita, seta para a direita. Vejam que eu já fui para as nuvens. Já vou para o lobby do serviço. Isso quer dizer que deu certo. Por isso que eu digo. Glitch fácil, fácil, funcionando. Aproveita. É só você confirmar. Botar para iniciar. Simples assim. Então, quero agradecer muito ao Reginaldo Oliveira, que me deu a dica. E a gente conseguiu melhorar. Glitch exclusivo do canal HuntersClan. Com a ajuda aqui do Reginaldo, que me deu a dica inicial. E agora é só fazer. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Beleza, pessoal. 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 Tchau, tchau.